O Gabriel, esse verso aí que você falou, né, chamando políticos ridículos de mito, eu imagino que você tenha recebido vários comentários carinhosos, né, dos fãs do Bolsonaro, pedidos de autógrafo, como que você tem lidado com isso nas redes sociais? Olha, eu respondi alguns, depois eu... Ah, não, primeiro, o cara que vem ouvindo, até entendo, porque teve fãs que escreveram com educação, assim, falaram, pô, a música tava ótima e tal, de repente você mexeu com, aí você mexe com o candidato do cara, e aí o cara se sentiu meio excluído, o cara, como meu fã, curtindo a música, tá revoltado também com a política, eu entendo isso, e eles estão nessa ilusão de que um cara vai salvar a Pátria, que o cara é diferente, que o cara é honesto, eu discordo, eu não acho que ele seja diferente em relação a ser político, mais um deputado há muito tempo, mas não tô mesmo interessado em ser o anti-Bolsonaro e ficar falando do Bolsonaro, mas é... as pessoas falam, ah, pô, mas você veio, e aí de repente, pô, falou do cara e cortou, cortou... Cortou barato, cortou barato, como se eu excluísse os caras, né, os ouvintes. Gente, vocês estão aí livres pra votar em quem vocês quiserem, né, todos nós, isso não muda muito o nosso desejo comum, que é de ser, de ver o Brasil melhorar, de ver as coisas melhorarem, mas acho que honestidade é obrigação, honestidade é obrigação, ficha limpa, seria importante que muitos políticos tivessem ficha limpa, mas é proposta, ideia, cabeça, saber ouvir, né, o político não tem que sair falando, cagando regra, deveria saber ouvir também, saber respeitar as pessoas, e eu queria políticos com uma postura mais séria, entendeu, eu não gosto do Bolsonaro, tá claro ali, coloquei ali como ridículo, porque eu acho que tem vários que são ridículos ali no Congresso, e por vários motivos, eu prefiro não falar, porra, pra começar, qualquer um que trate com desdém ou com ironia, questões sérias como sexualidade, racismo, pra mim isso é ridículo demais, é muito ridículo, e chamar alguém de mito, na política eu já acho ridículo, chamar alguém ridículo de mito é mais ridículo ainda, então assim, é a minha opinião, né, agora, eu tenho o maior respeito por todos os eleitores de Bolsonaro, a Lula, não importa, a democracia é essa, o cara pode votar em quem quiser e pode falar também o que quiser.